Os Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Veja como eles navegam Veja como eles navegam Chegaram numa terra de fantasia Conheceram Andy e Peter Pan Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Olhem o que encontraram Olhem o que encontraram Encontraram um prato cheio de queijo Comeram até encher as barriguinhas Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Vão voltar para a fazenda Vão voltar para a fazenda Eles vão voltar para os seus amigos Que os amam tanto que os querem lá Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu E um caiu Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolar E um caiu E um caiu Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu E um caiu Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Boa noite Faça um bolo 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 Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido Mais rápido que der Enrole 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 E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture Misture E marque com B E haverá muito Pra mim Pra beber Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Enrole Enrole E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo E aí E aí E aí Two little speckled frogs Sat on a speckled log Eating the most delicious bugs Yum, yum One jumped into the pool Where it was nice and cool Now there is one green speckled frog One little speckled frog Sat on a speckled log Eating the most delicious bugs Yum, yum It jumped into the pool Where it was nice and cool Now there are no green speckled frogs A velha coruja sábia A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia menos falava Quanto menos falava mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio Por que não somos como esse pássaro sábio Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio Oh, poderíamos tentar ser como ele A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia menos falava Quanto menos falava mais ouvia Quanto menos falava mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio Por que não somos como esse pássaro sábio Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio Oh, poderíamos tentar ser como ele O que não somos como esse pássaro Sai pra lá, no outro dia pode voltar A loleta quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar A mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá O pequeno porquinho foi no mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porquinho foi Ui, ui, ui Tudo caminho para casa O pequeno porquinho foi pela rua O pequeno porquinho rolou O pequeno porquinho comeu doce demais O pequeno porquinho não tinha nenhum O pequeno porquinho foi Ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi O pequeno porquinho foi no mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porquinho foi Ui, 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 ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho correu rápido O pequeno porquinho sentou-se O pequeno porquinho saltou muito alto O pequeno porquinho disse adeus O pequeno porquinho foi Ui, 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 ui Todo caminho para casa Onde está o dedão? Onde está o dedão? Onde está o dedão? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o indicador? Onde está o indicador? Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir A dona Pauli tinha uma boneca doente Ela chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo ratitatitat E bateu a porta fazendo ratitatitat Ela olhou pra boneca e abanou a cabeça Disse a dona Pauli pra colocar na caminha Receito comprimidos para ela tomar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Tchau. A dona Pauli tinha uma boneca doente Ela chamou o médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo ratitatitat E bateu a porta fazendo ratitatitat Ela olhou pra boneca e abanou a cabeça Disse a dona Pauli pra colocar na caminha Receitam comprimidos para ela tomar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar É o Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma perna em seu chapéu, chamou-lhe de macarrão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavaleiro Papai e eu fomos no acampamento Junto com o capitão Budin E lá nós vimos homens e meninos prontos para tudo Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavaleiro Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Lá estava o capitão Washington num cavalo poçante Dando ordens aos seus homens, eu acho que havia um milhão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavaleiro Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavaleiro Yankee Doodle dandy Dorme, menino Dorme, menino, está com soninho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então vou mandar vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme, menino, não chore O papai ama você e eu também O urso subiu A montanha Subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo que podia ver E tudo que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha, o outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio, o urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio 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 Para ver o que podia ver E tudo que podia haver, e tudo que podia haver Era o outro lado do rio, o outro lado do rio, o outro lado do rio Era tudo que podia haver Cante uma canção de soções e um bolso de centeio Vinte narros assaram uma torta com recheio Quando abriram a torta, os pássaros cantaram Ou não era um bom prato pro rei saborear O rei estava no castelo contando o seu dinheiro Rainha estava num salão comendo mel no pão A criada foi no jardim pra pendurar as roupas Quando veio o merro e lhe picou o nariz Cante uma canção de soções e um bolso de centeio Vinte narros assaram uma torta com recheio Quando abriram a torta, os pássaros cantaram Ou não era um bom prato pro rei saborear O rei estava no castelo contando o seu dinheiro Rainha estava num salão comendo mel no pão A criada foi no jardim pra pendurar as roupas Quando veio o merro e lhe picou o nariz O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança A esposa leva a criança A criança leva a vaca A criança leva a vaca A criança leva a vaca A vaca leva o porco A vaca leva o porco A vaca leva o porco O porco leva o cachorro O porco leva o cachorro O cachorro O cachorro leva o gato O cachorro leva o gato O gato leva o rato 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 O rato leva o queijo O rato leva o queijo O rato leva o queijo O queijo está sozinho O queijo está sozinho O queijo está sozinho A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o cachiçal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o cachiçal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Seram nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão uma garrafas penduradas na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair Não terão garrafas penduradas na parede Fui ao mercado comprar um carro de brincar Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um grande relógio Voltei à casa e abri a fechadura Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um grande relógio Voltei a casa e abri a fechadura As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As escovas do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam As escovas do ônibus limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus apita, apita, apita Apita, apita, apita A buzina do ônibus apita, apita Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade O assento do ônibus Range, 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 range O assento do ônibus Range, range Pela cidade 海, range Um macaco do ônibus Riririri, range, range Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram Gente, são as rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty A pequena Bullpip perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixas em paz e elas viram pra trás Abanando suas caudas A pequena Bullpip procurou suas ovelhas Mas não sabe onde encontrá-las Procurou aqui e também ali Mas não consegui encontrá-las A pequena Bullpip tinha adormecido E sonhou que estava sozinha Mas quando acordou e o manto puxou Viu que as ovelhas tinham voltado A pequena Bullpip perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixou-as em paz e elas vieram pra trás Abanando suas caudas Mercurio, Vênus, Terra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Vênus, Terra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente, é 471 A Terra onde vivemos e pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Neptuno é azul, o mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente, é 471 A Terra onde vivemos e pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Neptuno é azul, o mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Alegre, alegre, alegre Alegre, alegre, alegre Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí